Olá, meus amores, papais, mamães e responsáveis. Estamos aqui para mais uma historinha. A história de hoje, vocês precisam prestar bastante atenção, pois na atividade de sexta-feira vai ser relacionada a ela, ok? A história se chama O Grande Rabanete. Então, vamos lá? Era uma vez um vovô que vivia em um sítio e ele tinha uma horta. Nessa horta, ele adorava plantar muitas coisas e um dia ele estava muito afim de comer uma salada deliciosa que a vovó fazia, que era de rabanete. Então, o vovô pegou as sementinhas de rabanete, colocou na terra, agou, cuidou e em um belo dia o rabanete ficou tão grande, mas tão grande que ele ficou é grandão. E aí o vovô viu que já era hora de colher o rabanete para preparar aquela salada. Então, o vovô foi até a horta, segurou na folha do rabanete e puxa, que puxa, que puxa, mas nada do rabanete saiu. E tá um rabanete difícil de tirar da terra. A vovô pediu ajuda para a vovô, que segurou no rabanete, que segurou no rabanete e puxa, que puxa, que puxa, que puxa, mas nada do rabanete saiu. Então, a netinha teve uma grande ideia, ela pediu ajuda para a netinha, que agarrou na vovó, que segurou no rabanete e puxa, que puxa, que puxa, que puxa, mas nada desse rabanete saiu. Ai, 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 ai. Então, o Totó teve uma ideia, chamou seu amigo gatinho, para ajudar nessa grande empreitada. O gatinho segurou no rabinho do Totó, que segurou na trancinha da netinha, que agarrou na vovó, que segurou no vovô, que segurou no rabanete. E puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete saiu. Um ratinho curioso, que estava passando por ali, resolveu ajudá-los. O ratinho segurou no rabinho do ratinho, que segurou no rabinho do ratinho, que agarrou no rabo do Totó, que segurou na trancinha da netinha, que agarrou na vovó, que segurou o vovô, que segurou o rabanete. E puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete saiu. E puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e de repente, pronto! Meu Deus, mas que grande rabanete! Então, eles entraram felizes para casa e a vovó preparou a salada deliciosa de rabanete que o vovô queria comer. O vovô convidou a vovó, a netinha, o Totó, o gatinho e até o ratinho para saborear aquela salada. E o ratinho, que nada era convencido, mostrando seus grandes músculos, falou para todo mundo. É, eu sou o mais forte de todos. Fui eu quem consegui tirar aquele rabanete da terra. Cá, 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 cá. E todos saborearam aquela deliciosa salada de rabanete. Prestaram atenção na sequência da historinha? Agora é com vocês. Na atividade de sexta-feira, eu quero ver com bastante capricho, hein, turminha do P.U. Um beijo e até a próxima historinha!